Fala galera, beleza meu povo? Como é que vocês estão? Eu estou bem galera Pra quem não me conhece, eu sou o Ricardo Lima Seja bem-vindo a mais um vídeozão top aqui no meu canal La Família Espanha, galera Eu vivo aqui na Espanha junto com a minha família, galera Já há 4 anos e pouquinho Já vai completar quase 5 anos que eu estou aqui na Espanha, hein? E o vídeo de hoje é o seguinte, galera Graças a Deus o Maurício começou a estudar Hoje foi o primeiro dia dele de aula E eu e a Mônica vamos lá buscar ele na escola hoje A Mônica levou ele Agora vamos lá buscar e vamos ver qual foi a primeira impressão dele aqui na escola, galera Vamos ver o que ele achou da escola nova Por quê? Pra quem não sabe, a gente morava em uma cidade aqui na Espanha E agora a gente mudou E as aulas, galera, já tem mais ou menos um pouquinho menos de um mês que começou Porém minhas crianças só conseguiam se matricular agora E hoje foi o primeiro dia, então É um pouquinho complicado pra eles Porque a galera já estava estudando E ele chegou agora, né? Vamos ver o que ele achou A Mônica falou que ele não chorou Não chorou primeiro quando ela deixou ele lá Mas ele ficou bem sério e estava bem nervoso Então estou esperando a Mônica vir agora do apartamento Ela está descendo E vamos lá buscar ele, galera Então se inscreva no canal se você não for inscrito Deixa aquele like, galera Fortalece o canal aí Pra dar aquele crescimento no canal Vamos crescer o canal junto Deixa o like aí pra nós E deixa um comentário aí pro meu povo Tô vendo que muitas pessoas Tá visualizando os vídeos Mas não tá comentando, galera Deixa um comentário aí Ideias de vídeo e tal Que vocês gostariam que a gente gravasse aqui na Espanha Pra vocês, beleza? A Mônica tá chegando E vamos lá na escola buscar ele agora Olha, o carro... Ai, tá aparecendo novo agora Ixi, tá molhado esse banco, hein? A briguenta, galera Tô te gravando já, minha Eu não acredito Esse homem grava sem a gente saber Você molhou o banco? Claro, lavei o carro Por dentro? Deu uma melhorada nele por dentro Tá muito feio Deu uma lavada no carro, galera Mano, que ia ter estranho Tava um lixo por dentro Tava feia coisa Deu uma aspirada ali Fazia tempo eu não aspirava Mas você lavou por dentro? Deu uma lavada nos bancos Passei a escovinha Tava muito sujo Tava falando pra galera Que o Maurício tava um pouquinho nervoso, né, amor? De manhã? Ai, ele tava nervoso Não chorou, né? Mas tava um pouquinho nervoso Ele tava assim, bem nervoso Não é pouco, não Tava muito sério Ele tava apreensivo No meu dia de aula Aqui em Alcanha Então ele tava um pouco assim Nervoso, né? Vamos ver o que ele vai contar agora Que... Vamos ver, né? A reação dele O que ele achou da escola nova, né? Já é um bom começo Ele não tem chorado, né? Eu tava falando pra galera Porque já começou as aulas, né? Então, pessoal Já tem um mês, gente Começou as aulas Ontem completou um mês Começou as aulas Mas como foi difícil aqui É... Matricular, né? É, empadronar Empadronar Demorou tanto Empadronar A gente só consegue fazer as coisas aqui Se tiver empadronado Qualquer coisa que você for fazer na Espanha Você tem que estar empadronado Senão você não faz nada Então a gente tinha que esperar É... Dar... Sair empadronamento Sair empadronamento Pra matricular os meninos A vaga na escola acha rápido, né? Se tiver matriculado Eles dão um jeito de encaixar Eles dão o porquê É obrigatório Qual portão que ele tá saindo? Lá, na outra rua É obrigatório Por lei As crianças estarem estudando Então por mais que você chegue Já tenha começado as aulas É... Já não esteja mais no período aí Que é de solicitar a matrícula Que é em junho Mas é por lei É obrigatório Então eles vão arrumar uma vaga pra você Pode ser que não seja na escola Que você queira Mas eles vão colocar o... Aqui não pode virar Você vai ter que ir lá na frente e virar Nessa rua que ele sai? É, né? Nessa rua É... Vai arrumar uma vaga Pra colocar seu filho na escola Então pode ficar tranquilo quanto a isso Todas as crianças tem Direito de estudar aqui na Espanha É obrigatório Aí... Eu coloquei Eu dei sorte Que é onde eu queria colocar eles Que é bem perto de casa, né? O colégio mais próximo Deu certo que eu consegui Vá para os dois É... Um vai estudar Um... Um colégio do lado do outro O Paulo vai em um O Maurício vai no outro Porém são horários diferentes Então eu vou seguir trazendo o Maurício E buscando E o Paulo vai vir sozinho O Paulo tá sozinho Tá pertinho de casa do colégio, galera? Tô vindo de carro Porque tava lavando o carro E aproveitei Mas dá pra ir de a pé Tá 5 minutinhos de casa De a pé Tá 5... 5 minutos a pé? Mais ou menos, né? Não é Depende do jeito que andar O Maurício tem que andar mais devagarzinho Então vai 10 Mas tá bom Tá bom Vamos ver agora o que ele vai falar Já veio a lista de material Então você pode abrir a carteira Pra esse final de semana a gente comprar Nós já tínhamos comprado um pouco, né? É Pra gente saber que ia usar De qual que a gente ia usar E agora veio a lista de material Já pegou a lista? Já Já peguei A hora que eu deixei o Maurício já peguei a lista E eu tava agora Enquanto você tava lavando o carro Eu tava solicitando a beca dos livros, né? E a beca do comedor pro Maurício E solicitando pro Paulo a beca dos livros O Paulo já não entra no comedor Ele já não... Não tem mais essa opção pra ir Mas também nem precisa Qual rua que é? Essa daqui, ó É mais fácil vir de apê do que vir de cá Galera, aqui de cá Ela tem as outras Só vai Daqui, ó Pode parar aqui, ó Tive que dar um pouquinho Uma volta no quarteirão a mais E a resposta das beca vem quanto tempo agora? 15 dias Falta 9 minutos pra ele sair Não vem mais cedo É isso aí, meu povo Ó que o Maurício chega aqui A gente mostra ele E pergunta o que ele achou da escola Maurício chegou Abre aí pra ele, por favor E a maçã? O Paulo já chegou Tá malhando, gente Põe a lavoura, hein? Sabe qual que passa pra cá? Isso ali vai ser difícil pra você passar Tá gravando? Gente Seu pai, é ruim você ficar gravando, sabe? Por quê? Ah, eu acho que eu não fui, mas eu tô tão gostando Pai, o que você fala? Como é que foi lá na escola? Foi lá Esperar sair um pouco de secundão Ah, isso aqui é atividade sua, né, Maurício? Sim, é Você tem que firmar ele o outro coletivo Esse, né? Outro negócio que tem Como é que foi lá? Mãe deu papel Fala mais alto pra você escutar Foi bom Foi bom Mãe deu papel Tem muito brasileiro na sua escola? Só um Na sua sala tem alguma? Na minha sala, uma Uma menina brasileira? Olha que tava na sua frente agora? Não Você quer ter mais? Que calor Não sei Não sei Deve ter mais Na sala dele só tem uma, amor Às vezes tem na escola, mas Então, eu pensei que tem mais na sala dele Chorou lá, nego? Não? Hum, parabéns, meu Tô nervoso? Tá melhor? Não? A rainha da sua mãe Hum, maior Bora Tem que pedir pra professora Uma folha pra Essa daqui é a autorização Essa daí? É Ou assim, a professora falou O número Nossa Também Galera, então a Maurição Achou que a escola foi boa, né Maurício? Foi melhor do que ele imaginava Só ruim Que a professora Ainda fala alto E ainda tem um alta voz Tem um, tipo, um microfone? Ah, um microfone Oxi Tipo lá, aquela coisa do diálogo Que ele estava colocando na orelha E tinha um É um microfone Então Pra todo mundo escutar bem, né? Ah, mas não tem um microfone Todo dia vai ter um microfone, será? Todo dia Eu falei pro Paulo Hoje de manhã O Paulo falou que o professor dele também usava O ano passado Ah, é, né? Diferente Não sabia É, eu também não sabia Não tinha visto lá Ah, lá na A gente na escola Hum Eu acho que eles usam Pra não ficar com a voz tão Né? Forçando tanta voz Tem que falar Mas daí, Maurício Você chegou lá E o senhor te apresentou na sala? Falou o seu nome? Você que falou Ela falou pra todo mundo Ela falou pra todo mundo seu nome Ela falou Esse é o Maurício Ricardo Aí ela falou Da onde que você era Ela nem falou nada Falei pra você Que você é brasileiro Só fala o nome só Falei pra todo mundo seu nome? O pai, isso também Falei com um tipo Ela tava apresentando um nome Daí Falou Tá falando Que tinha Vamos lá De fazer Não chegar Aí daí Foi a brasileiro Ela falou que é do Brasil E daí Você não pode Você é onde? Não Deixa eu colocar do Brasil Eu também Tá bom Maurício Por quem? Com o Maurício Vai ser curioso Rapaz Ela tá gravando Por que? Ela tá gravando Sua figura pública Vou comprar mão Diretura Toda isso Chegamos em casa Galera O Maurício Firtou pro Porsche Tem gatinha Na sala dele Tem gatinha Lá Maurício Me deu uns Três, quatro Pisão Tá nem novo Três, quatro Olha Olha Galera Esse é então Os videozinhos Só pra mostrar pra vocês Que as crianças Já começaram a estudar Maurício Só gostou Da escola O Paulo foi hoje Não tem outra opção Ué Tem a opção de gostar Ou não gostar Agora você vai estudar Se gostar ou não gostar Você vai estudar Mas você tem a opção De gostar ou não gostar Estudar tem que estudar Se gostar ou não gostar Da escola Da professor Tem que estudar O Paulo hoje foi na escola Só pra conhecer lá O professor Não sei Amanhã o Paulo vai estudar Né amor Vai lidar Começa amanhã O Paulo amanhã A borrachada A estrala Pro lado dele Tá mesmo O Paulo já faz As crianças já faz É três meses de férias Paulo Vocês ficou? É Três de férias Mais um Que demorou Pra eles estudar Quatro meses de férias Né Mônica Não dá tudo isso não Quanto mês de férias então? Eles estudaram Vai até dia 20 de junho Então vamos contar 20 de julho 20 de agosto Dois meses 20 de setembro Três meses 20 de outubro agora É fazer quatro meses Hoje é que dia? 13? Então Quatro meses sem estudar Em três de férias E um mês Porque demorou Pra empadronar E fazer as coisas Tudo Galera É isso aí então Vou deixar esse vídeo Pra aqui Um abraço Um beijo no seu coração Fica na paz E até o próximo vídeo Fui Viajar com garantia E segurança Nós temos uma equipe Pronta para auxiliar Você na viagem perfeita Oferecemos suporte Personalizado Para cada cliente Faça já sua cotação Com a voar Mais com família Música Música